Esse touro pode parecer algo direto de uma ficção, mas esses bovinos são 100% reais. E a razão pela qual eles se parecem com isso é realmente muito triste. O azul belga é uma raça impressionante por muitas contas. Este animal bem musculoso originou-se na Bélgica, possivelmente de uma mistura de shorton e chorolês. Embora a raça tenha existido centenas de anos antes do século passado, foi na década de 1960 que as características marcantes do azul belga foram adequadamente estabelecidas. A razão de parecerem tão volumosos é por causa de uma mutação natural chamada musculação dupla, que ocorre quando os animais não possuem uma determinada proteína que regula o crescimento muscular. Embora os músculos duplos sejam naturais, a maneira como a mutação foi perpetuada não é. A indústria da carne cria seletivamente animais que exibem essa mutação para produzir animais maiores e, portanto, mais carne. Devido o seu tamanho anormalmente grande, o gado azul belga frequentemente sofre uma série de sérios problemas de saúde. As gravidezes são muito difíceis e os animais quase sempre precisam de cesarianas para dar a luz a seus bebês. Depois que os bezerros nascem, eles podem ter vários defeitos congênitos, incluindo línguas aumentadas e que pode dificultar que eles amamentem. Eles também podem sofrer de problemas cardiorrespiratórios, ósseos e articulares, entre outras doenças. Mas, tudo isso pode significar uma existência muito desconfortável para esses animais. E muitas vezes leva a uma morte prematura. No entanto, manipular animais para obter lucros maiores não é novidade para as indústrias de carne e laticínios. E não são apenas os azuis belgas que sofrem, mas outros animais são selecionados para produzir o máximo, para poder abastecer o crescente mercado mundial. Música 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 Música